Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! Cinco! Dois! Nem cinco, nem dois. Deu três, ninguém ganhou. Jogo de palitinho. Esse aqui é um dos jogos mais populares do Brasil. E como você já deve ter percebido, trata-se de uma brincadeira com números. Números. No curso de matemática, eles são a grande vedete. E no programa de hoje, nós vamos saber um pouco mais sobre essa história de números. Vamos nessa? Vamos lá. Quatro, três, um, ganhou, rapaz. Vamos lá. Números. Vamos ver como eles estão presentes na vida das pessoas. Quantos anos você teve? Treze. Vinte e um. Quarenta e dois. Dois, oito, dois, cinco, meia, dois, cinco, cinco, dois, zero, três, dois, quatro, um, cinco, nove, quarenta e dois, quarenta e quatro, quarenta e seis, cinquenta. Cinquenta e dois quilos. Qual o número do seu técnico? Trinta e cinco. Cinquenta e oito quilos. Tem treze maçã em cada bacia. Eu pego duas linhas de ônibus por dia. Qual o número dessa linha aqui? Seiscentos e trinta e sete, ah. Trinta e seis quilos. Um metro e sete e dois. Quarenta e meia, cinco. De que é, minha mesa era três. Um, quatro. Obrigada. Olhando assim, até parece que os números são uma invenção do nosso tempo. Mas não são, não. Há muito, mas há muito tempo mesmo que o homem utiliza números no seu dia a dia. Mas como será que era a vida dos homens lá na antiguidade, quando ainda não havia sido inventado os números? Vamos ver? Ô, meu pastor. Olá. Aqui não estão todas as minhas ovelhas, hein? Tá faltando ovelha aqui. Mas como? Como o senhor sabe disso? Se de manhã eu sair com esse montão de ovelhas e voltei agora com esse montão de ovelhas, olha aí. É? É. Eu cuidei direitinho. Foi. É, e como é que o senhor pode saber que estão faltando ovelhas? Ah, isto é porque eu tenho um método de contar ovelhas que não falha nunca. Ah, método de contar ovelhas. Exatamente. Ah. Olha aqui dentro desse saco. O que que tem aqui? Pedrinhas. Pedrinhas, exatamente. Pedrinhas. E o que essas pedrinhas têm a ver com estas ovelhas? Ah, é simples. Você pode não ter percebido, mas de manhã, quando você saiu com as ovelhas daqui, para cada ovelha que saía, entrava uma pedrinha dentro do saco. Saía mais uma ovelha, mais uma pedrinha, mais uma ovelha, mais uma pedrinha e assim até a última ovelha. Bom, até aí tudo bom, mas como é que o senhor sabe que não tem o mesmo tanto de ovelhas que tem agora? Simples. Agora de tarde, quando você voltou, para cada ovelha que chegava, eu tirava uma pedrinha do saco. Mais uma ovelha, mais uma pedrinha fora do saco. E assim por diante novamente. Ah. E aí? E aí, que se de manhã eu tinha este tanto de pedrinhas, que era igual ao mesmo tanto de ovelhas, e agora de tarde sobrou este tanto aqui, é simples, meu pastor, meu método não falha. Está faltando este tanto de ovelhas. Aonde estão as minhas ovelhas? Não, é... Bom, e agora, hein? Ah, e agora digo eu. Agora a... E era assim que eles faziam para contar ovelhas na antiguidade. Entendeu? O curioso é que desse método de contar as ovelhas com pedrinhas surgiu a palavra cálculo. É isso mesmo. Em latim, cálculos quer dizer pedra. Calcular significava contar com pedrinhas. Cálculo. Em latim, cálculos significa pedra. Portanto, calcular significava contar pedrinhas. É, eu não sei mais o que fazer. Por quê? Eu não consigo mais explicar para as pessoas as ideias de Pitágoras sobre números. Mas, afinal de contas, você é ou não é discípulo de Pitágoras? Ah, discípulo eu sou. Mas daí explicar a todos que tudo são números? Aí, mas meu caro discípulo, eu acho que o que está faltando é motivação para as suas palestras, sabe? O que Pitágoras quis dizer é que todas as coisas do mundo podem ser explicadas através dos números. Compreende? É isso que ele quis dizer quando ele disse que tudo são números. Ah, é? Simples. É, é, é. Então, me diga uma coisa simples. Hã? Que número é esse aqui, ó? Pode beliscar? Que número é esse? E agora, Pitágoras? É, Pitágoras. Meus caros discípulos, tudo são números. Tudo na vida pode ser explicado através dos números. Você quer saber como traduzir seu braço em números? Isso é fácil. Seu braço corresponde a 700 milhões de partículas. Satisfeito? Se você preferir, podemos traduzir o braço pelo seu volume ou pelo número de ossos. E então, tudo são números ou não? Bem, a relação entre os homens e os números não é nova. Quase todas as sociedades passaram por ela. E você mesmo costuma associar números da sorte, números do azar, outros nem tanto de sorte ou azar. Se enfiar a mão no bolso, tirar a carteira de identidade, a carteira de trabalho, uma nota. Está cheia de números, tem o número da nota, o número da série, o valor do dinheiro. Nós temos a nossa vida permeada por números. Você viu anteriormente que os antigos associavam as quantidades. Contavam ovelhas com pedrinhas, pássaros abatidos com risquinhos e assim por diante. Claro que seria uma complicação se nós tentássemos fazer isso. Você já pensou irmos hoje ao Pacaembu, Morumbi, Maracanã ou qualquer grande estádio e contar às pessoas por essa associação? Assim, os homens desenvolveram a ideia de um símbolo e um nome para indicar quantidades numéricas. E um dos grandes matemáticos que deu um sentido profundo à ideia de números foi Pitágoras. E ele dizia, tudo são números. Todas as coisas são números. Será que ele tinha razão? Você, por exemplo, pode ser medido, pode ser pesado, pode ser calculada a sua temperatura, o número de glóbulos vermelhos e assim por diante. Acho que eles não estavam muito errados. De fato, não digo todas as coisas, mas quase todas as coisas são números. Às vezes, para facilitar a contagem, a gente costuma fazer agrupamentos. Este tipo de agrupamento a gente vê bastante nesses filmes de presidiários, lembra? Eles vão fazendo risquinhos na parede, um para cada dia que passa. Agrupando esses risquinhos, eles não se perdem no tempo e sabem sempre quantos dias se passaram. Mas será que tudo na vida pode ser contado de maneira exata? Ou será que tem números que só podem ser obtidos através de um valor aproximado? Tem várias situações que a gente não consegue traduzir com um número exato. Nessas horas, a gente tem que estabelecer um valor aproximado. É o caso dessa concentração aqui. Eu preciso saber o número exato de pessoas que estão aqui, mas ninguém consegue me dizer esse número ao certo. Segundo os organizadores, esse número pode chegar a 10 mil pessoas. Já para a polícia militar, são 3 mil pessoas. E agora, qual o número certo? E agora, qual o número certo? O dos organizadores ou o da polícia? Esta é uma típica situação em que jamais se chegará a um número exato. Só se a gente contar uma a uma as pessoas que estão lá. Mas isso seria impossível, concorda? Por isso, para estes momentos, quando não é possível dar o número exato, nós usamos o valor aproximado. Então, a matéria do repórter ficaria assim. Está gravando? Não foi possível obter o número exato de pessoas presentes. Segundo conseguimos apurar, o número aproximado está entre 3 e 10 mil pessoas. Vicente, me fala uma coisa. Manda. Você é bom de cálculo, não é? Olha, Gil. Modeste à parte, até que ninguém tenha reclamado da minha matemática, não. Então me resolve uma questão matemática aqui. Pode mandar. Quantos grãos, assim aproximadamente, tem esse quilo de feijão? Ah, isso é fácil. Posso pegar esse monte aqui, ó. Divide em quatro. E... E? E nada, Gil. E nada que você quer, hein? Brincar em serviço? Anda logo com isso que o almoço já está atrasado. Vai. Sei, sei. Bambambam da matemática. Tá bom. Tá bom. E agora, como será que a gente pode resolver essa questão? Contando os grãos de feijão um a um? Ou existe uma maneira mais fácil para solucionar esse problema? Mas se você não conseguir resolver o problema, não precisa ficar preocupado, não. Nosso curso está apenas começando. E com os próximos programas, você vai ter condições de resolver esse desafio fácil, fácil. É só ficar ligado, estudar o livro direitinho, que não vai ter problema de matemática que você não resolva. Combinado? Então, até a próxima. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto